salve galera este aqui sejam todos bem vindos a mais um vídeo jogando hoje assassin's creed odyssey nosso terceiro e último episódio aqui na terceiro e último episódio parte 1 eita o windows aí parte 1 tá a gente vai para atlântida agora vai ser a parte final ainda do jogo acessar squid tá então vamos lá vai ter mais outros vídeos de acessar circuito aqui no canal tá porém eu tô no último episódio da dlc tá a gente vai estudo do jogo tá então isso aqui vai ser o episódio é o episódio 3 da dlc de atlântida parte 1 tá então vamos lá que tem bastante coisa para gente fazer mano vou falar com a letra aqui de volta tão cedo olha até eu sei que não fiquei muito tempo no ânimos mas não pode esperar eu tenho pensado se devo ou não permitir que você continue e cheguei uma resposta mas infelizmente você pode não gostar aí não me diga que não posso ir na terceira simulação sinto muito legal eu cometi um erro de cálculo envolve você onde não era correto fazer isso agora está tudo claro é hora de você sair de atlântida não pode fazer isso não agora eu já vi o eles e o submundo não pode tirar isso de mim se eu soubesse que essa realidade tomaria o rumo que tomou você não teria visto nenhuma parte dela você é humana demais seu dna sucumbiu à natureza corrupta do bastão escute eu sei que o efeito de sangramento é real e acessar as memórias de demos me afetou sim mas eu estudei artefatos isso esse é o último estágio das minhas provas quando acabar meu dna vai superar o controle do bastão talvez mas você não verá essa conclusão você não irá mais as minhas simulações eu sinto muito a ideia por tudo que aconteceu até agora se esperava tudo de mim esperava sim mas foi culpa minha eu nunca devia ter deixado você seguir esse caminho não essa é a questão você estava certa você viu algo em mim que eu poderia trazer o equilíbrio e eu ainda posso se você deixar mesmo que eu deixasse entrar sua doutora morreu se eu pudesse voltar atrás voltaria mas eu não posso e tem que seguir pelos cálculos dela seu corpo não seria capaz de aguentar as simulações meu corpo está bem bastão manteve cassandra viva por milhares de anos eu tenho proteção garantida mas isso não vale para a sua mente você não tem um sentido capaz de vê-la se degradando quando ela se quebra esse bastão cura letéia eu posso sair disso mais inteligente mas no controle invencível esse é um grande salto de lógica mas deixe eu mesma ver isso por favor vá ah meu deus obrigada você não vai se arrepender vamos nessa eu vejo você lá dentro é galera se preparem é o último arco do jogo tá episódio 3 o destino de atlântida mas massa mãe o jogo é muito pica mano vamo que vamo já basta não precisa gritar este não é o seu rei sim irmão hádis não tem mais nada para te oferecer você nunca devia ter ficado aqui nem no elísio não havia lugar para você em cefalônia e nem espada posso te ofertar um lugar para pertencer é hora de encontrá-lo atlântida te aguarda qualquer lugar é melhor que aqui não vou esquecer disso aqui você não 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 há necessidade disso aqui é seguro eu já ouvi isso antes este lugar é diferente de todos em que você já esteve sem Perséfone sem Hades só você só eu de casta Basileu o grande adjudicador de toda Atlântida mas para você sou Poseidon o que estou oferecendo guardiã do bastão é um lugar ao meu lado junte-se a mim como de casta você está em casa este lugar é a verdadeira Atlântida digo está intacta pensei que tivesse sido destruída a cada sete anos nossa grande cidade começa um novo ciclo se for julgada imperfeita e quem é que julga antes de você chegar eu decidia sozinho agora que tenho você ao meu lado pretendo fazer este ciclo durar uma eternidade se você é o de casta Basileu você espera que eu seja de casta a juíza torne-se meu braço para impor e aplicar sentenças em Atlântida bom devo avisar você que não acerto sempre suas ações no submundo me deixaram igualmente surpreso e esperançoso destinos mudaram de rumo por suas escolhas mas saiba que enxerguei que sua reverência pela justiça é verdadeira Hades deve ter falado sobre o meu bastão não era necessário como é com todos os heróis a sua jornada se tornou assunto para as lendas de Atlântida então você sabe que eu estou aqui por causa do bastão preciso aprender a dominá-lo esta terra é um paraíso de poder para quem tem os dispositivos isso mas tudo a seu tempo espera que eu viva entre vocês uma casa em meio aos deuses deuses somos muito mais do que a concepção humana de deuses seu pai nos chama de aqueles que vieram antes mas como Aleteia disse somos os isso você sabe sobre meu bastão Pitágoras e Aleteia estou começando a me sentir vigiada suas provações no elígio e no submundo não os seus triunfos lá são de nosso conhecimento essas provações me obrigaram a me rebelar enfrentei os mortos essas dificuldades me fazem uma boa de casta nem sempre escolhemos nosso caminho e seu sangue escolheu por você você tem ambas as vertentes de DNA o melhor dos humanos e dos isso estou certo de que você é nosso futuro em comum é uma honra por onde eu começo humanos tem cinco sentidos para entender o mundo em sua volta nós somos abençoados com o sexto conhecimento ah não é apenas a sua visão da águia a essência desse sentido está dormente agora mas pode ser despertada e atlântida seu bastão é mais que uma chave é uma ponte entre quem você é e quem você deve se tornar se eu despertar esse sexto isso e além permita-me mostrar eu acessei fontes de poder no elígio e no submundo elas contribuíram com o meu conhecimento eu acho mas não mudaram meus sentidos em atlântida as fontes que despertam o seu novo sentido estão mais concentradas seu conhecimento não vai apenas crescer aqui ele vai se sobresair você achará três fontes dessas ao sair deste palácio você as conhece como revelações da guardia não parece que alguém poderia atravessar está bloqueado para quem não tem acesso a todo o nosso conhecimento encontre a fonte desse conhecimento dentro do palácio tente atravessar em seguida e aí e aí Não pude te impedir fisicamente, mas talvez você compreenda com algum meio técnico. Não, eu dou conta. Fique fora disso. É estranho. Mas sinto que o bastão está se tornando parte de mim. Acho que comecei a entender. Parece que sinto as memórias do isso e ouço a sabedoria deles. Não, eu dou conta. Fique fora disso. 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 Agora entendo o que diz sobre as fontes serem mais concentradas. Eu me sinto diferente. Muitas coisas são diferentes aqui, Dicasta. O tempo vai mostrar isso. Atlântida aguarda. Eu tenho uma regra absoluta. Nossa tecnologia não pode ser usada em meus civis humanos. Os corpos deles não aguentam tanto poder. Isso é uma máxima para os ISO. Então, eu posso ir? Qual deve ser a primeira tarefa da Dicasta? Nem Atlântida é uma sociedade perfeita. Ela anseia por equilíbrio. Seja esse equilíbrio. Então, quando seu papel como guia estiver cumprido, ela pode alcançar a perfeição. Não se preocupe. Você já ganhou o meu respeito. O que é em si um desafio. Dicasta, sua eminência Atlas humildemente pede que você o encontre em sua doma para falar de um assunto importantíssimo. Certo. Vou me lembrar de ir até lá. Sua eminência? Esse lugar tem mais res do que Sparta. Caramba, galera. Olha o tamanho do local. É gigante, gigante, gigante. Eu acho que eu tava falando com o microfone mutado, né, galera? Mil perdões. Mil perdões mesmo, tá? Vamos lá iniciar, então. Que lindo, hein, mano. Aqui é o palácio já. Bastante bilhetinho pra gente interagir. Ah, você chegou. É uma honra você ter aceitado meu humilde pedido de casta. Você é Atlas, imagino. Em carne e osso. Eu agradeço por ter vindo me ver. Imagino que tenha muitos a fazeres. O fardo que meu pai te deu não é pequeno. Seu mensageiro me disse que era urgente. Urgente e grave, sim. Bem, aqui estou eu. É sobre meus irmãos, os arcontes. Eles têm problemas com a população humana sob domínio deles. A tensão entre isso e humanos só aumenta. Se não houver ordem, os problemas vão se agravar. Vou tentar usar minha posição pra ajudar como eu puder. Encontre Gádirus, Anferes e Azais. Com o brilho do seu exemplo, espero que eles aprendam as valiosas lições de disciplina de que tanto precisam. E comigo ajudando eles, você espera manter a paz entre os iso e os humanos. Esse é o plano. Poseidon deveria saber que não estavam prontos para a responsabilidade de um arconte. Mas isso foi falha dele. Me fale sobre Gádirus. Você vai encontrá-lo perto da arena trabalhando em algum espetáculo emocionante, sem dúvida. Devo saber algo sobre Anferes? Ele provavelmente está aterrorizando pessoas perto da doma fortificada de Autóctonos. Não chegue de surpresa. Ele se assusta fácil. E esse Azais? Quem é ele? Você encontra o querido Azais onde quer que haja trabalho humanitário a ser feito. Eu soube de uns problemas perto da doma de Anferes. Nós temos arcontes de onde eu vim. Os daqui fazem as mesmas coisas? Eles são encarregados de supervisionar e governar os humanos de Atlântida para que todos vivam em paz e conforto. Temo que estejam fracassando nessa tarefa. Parece que sempre há uma complicação entre as duas raças. O submundo e o Elísio não eram diferentes. O tempo passa e as tensões se acumulam. Eu esperava que meu pai cuidasse disso. Mas Atlântida piora cada vez mais e ninguém quer enxergar o que pode acontecer se nenhuma medida for tomada. Eu vou achar os arcontes e garantir que os problemas sejam resolvidos. Eita! Você viu que apareceu para cá, mano? Alguma coisa para cá, deixa eu ver. Eles viram que eu não sou louco. Caramba, que da hora, mano. Nossa, olha que foda, velho. Que da hora, hein, mano. Que lugar bonito, hein. Tá. Você deu três tarefas para a gente ajudar os caras, né? Vamos lá, então. Tem uma próxima aqui já. 100 metros, praticamente. Pô, que mapa lindo, hein, mano. Olha isso, galera. Olha isso. O FPS até cai aqui, mano. Tão grande que é o mapa. Tão pica. Tá. A armadura está empalhada pelas domas de Atlântida. Eles estão em posse dos Polemarcos. Tá. Eu tenho que matar os Polemarcos, então, né, mano? Mas são muitos, né? A gente vai conseguir fazer isso agora, não. Agora, agora, não. É muito. Tá, galera. É o seguinte. Nossa, achei que ia sincronizar ali. Enfim, eu vou aqui, galera, sincronizar aqui. Não aparece nada para a gente no mapa. Temos que explorar tudo. Vou lá. Que mapa lindo, mano. Galera, eu voltei aqui para vocês darem uma olhada no mapa, galera. Olha isso. Daí, galera, eu estou chegando próximo de uma missão aqui. Não sei do que ela se trata, tá? Vou começar. Ah, de casta. Soube que você pode me ajudar com o projeto de regeneração floral solar. O quê? Ah, me desculpe. Deixe-me começar do início. Sou Neoclis, um botânico empírio aqui em Atlântida. Tenho um projeto para auxiliar o crescimento de flores. As flores aqui não podem crescer sozinhas? Oh, não. Você não está com aqueles seguidores da Minerva, está? Não sei de ninguém chamada Minerva. Os alunos dela são muito negativos quanto ao meu acelerador de fotossíntese. Por que um estudioso seguiria uma doutrina tão rudimentar? Olha, eu posso te ajudar com alguma coisa? Ah, perdão, de casta. Você chegou a pouco em Atlântida e eu me precipitei. Vou explicar. Basicamente, as plantas são um recurso-chave para nós. Mas, há alguns ciclos, a colheita foi excessiva e o ar está prejudicado. Você quer cultivar mais? De certo modo, sim. Eu tenho uma hipótese. Usar uma fonte de energia natural mais forte do que o sol para promover um crescimento sustentável. Está falando difícil de novo. Há dispositivos que projetam feixes de luz pelo jardim de Tritão. Redirecioná-los usando superfícies reflexivas estimularia o crescimento das flores. Você quer que eu mova as suas luzes? Sim. Uma de casta cuidando dos nossos recursos naturais mandaria um recado para toda a Atlântida. Um bom recado, espero. Hum, entendi. Ou iluminado. Quer dizer, iluminado só, né? Vamos lá, então. A gente tem que usar esses refletores aqui, né? Bastante. Parece que todos os raios de luz precisam mirar aquela estrutura central. Deve ser o dispositivo que Neocles mencionou. Me lembra de como eu abri a porta para a Atlântida. Pronto. Caramba, não satisfeito com isso, eu tenho que tirar daqui ainda, mano. Caramba, está travando demais, mano. Acho que é por causa do mapa que está muito gigante. Vou pular aqui. Espera aí. Não está a flecha, não. Peguei as luzes, mano. Aí, ó. Perdeu bem, ó, mano. Deu certo. O primeiro está feito. Ah, o primeiro, tem mais ainda. Aí ferrou, mano. São três, né? Eu tinha falado que são três, não sei porque eu estou panguando aqui. Tá. Tem um aqui em cima. Vamos fazer esse aqui de cima. Queria que seja um pouco mais rápido. Dá uma olhada. Era para ter um aqui, né, Max? O que está rolando com aquele outro ali? Ah, eu estou panguando. É aquele ali e esse daqui, ó. Só dá para mim começar já. Cara, é um tigre ali do nada andando no meio da cidade, galera. Aleatório. Tá, vamos ver o que vai rolar aqui agora. Tem uma luz, entra aqui, vai para cá. Ah. É que ela se perde. Tá. É, pelo jeito eu vou ter que colocar aqui, né? Vamos ver. Espera aí, espero que seja isso, né, mano? Ah, tem um aqui, ó. Eu nem vi. Tá apangando. Estava dormindo, na verdade, né? Acabei na parede. Isso aqui a gente deixa no lugar que estava lá. Aí, isso aqui a gente não mexe. Bate para lá, bate para cá. Bate para lá, bate para cá. E aqui é interrompido. Tá, vamos lá. Vou tirar esse pequeno aqui. Vou colocar ele do lado aqui, para não... Vá. Não, Tito. Tá, o feixe vem pra cá Bate aqui e Tum Tá, vamos pro último ali agora Bateu aqui, chutou Pra cá agora Eita Então, né, o que eu faço aqui, galera? Coloco de lado, será? Pegou, mano Cagada do caramba Tá, pra cá, vamos seguir Vamos tranquilo por enquanto Aqui é gol, né? Gol Lindo Isso deve resolver Diria o Neocles que está feito Isso não parece bom O que aconteceu? Ai, ai, ai Deu B.O., mano Bem, a nossa parte a gente fez, né? Eu movi seus raios de luz Parecia que tinha funcionado Mas aí Os feixes estão alinhados, sim Mas não há fluxo de energia O que você acha que é o problema? Nada disso faz sentido Os feixes de luz Deveriam se expandir pelos jardins E resultar em fótons aprimorados Talvez tenha alguma coisa errada na sua teoria Ainda não vejo como essa luz pode ser melhor do que a do Sol O Sol É isso A fonte de energia deve estar deslocada E por isso esta luz não difere em nada do Sol Não é por menos que você é de casta Isso foi brilhante Então o próximo passo é? Vá até a sala de controle E veja se a fonte de energia não está deslocada E o que exatamente é essa fonte? Uma matéria ígnea constituída de impírio É uma pedra Certifique-se de que tem uma pedra na sala de controle Ah, certo Vou ver se essa pedra está lá Uai Ah, deixa aparecer o local da missão Pássaros e abelhas Está lá embaixo Ah, mas é para lá Não é aqui não Oxi Parece que Neoclis estava certo Não tem pedra aqui Ei, pare aí mesmo Volte já aqui Vamos lá Atrás da intrusa Ah, mano Não trava comigo não Tem que dar um tempo de gravação Depois que eu grave muito tempo Parece que acontecer essas Porcarias Cara, eu não vou ser mais rápido que eu hein O ladrão deve estar aqui dentro ainda O ladrão deve estar aqui dentro ainda Talvez se eu mudar umas coisas de lugar Como assim que se ela mudar umas coisas de lugar, mano? Não tem sentido isso Ah, tá Ah, tá Por que a Dicasta está perambulando por aqui? Estou procurando um ladrão Parece que foi você quem pegou a pedra do Neoclis Meu nome é Melita Sou uma bióloga ambiental Não uma ladra Neoclis não é dono de uma fonte de energia natural como essa Essa pedra deve valer muito pra você tentar roubar Você é Dicasta e não faz ideia do que é essa fonte de energia? Você não tem interesse no futuro dos nossos recursos? É fácil É só colocar a pedra na máquina do Neoclis pra arrumar as flores Não é a primeira vez que Neoclis tenta fazer um reequilíbrio de população Depois que colheram flores demais e as abelhas começaram a morrer Ele tentou polinizar as flores artificialmente Depois da polinização artificial, o solo ficou degradado Quando o solo... Eu entendi a ideia Mas como você consertaria os jardins? Não faria nada A natureza conserta-se própria a eras É só Neoclis não interferir Melita Você sempre foi obtusa em relação ao projeto Nenhuma consideração pelo impacto da sociedade no ecossistema Insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa E você esperar resultados diferentes Quando vai aceitar que sua hipótese falhou? Falhou? É um termo inadequado Eu apenas ajustei minha teoria após verificar resultados divergentes Já chega de discussão os dois! É verdade Eu queria destruir a fonte de energia para dar um fim nesse projeto de uma vez Mas como de casta Essa decisão é sua O Neoclis está dedicado a um projeto importante para o futuro de Atlântida Entregue a pedra Espero que saiba o que está fazendo Obrigado Isso vai impulsionar a sustentabilidade de Atlântida por séculos Esses incrédulos como a Melita Um dia reconhecerão o progresso Mas tenha cuidado Parece que sua teoria ainda precisa ser melhorada Isso é o certo de se fazer por toda a Atlântida de casta Confie em mim Por favor me faça a honra de recolocar a pedra no dispositivo Conte de energia Eu quero ver o que vai acontecer, mano Será que vai explodir? Fiquei interessado agora, mano Imagina explodir a parada Aqui, ó Pronto Os jardins de Atlântida vão se curar em breve Eita, vamos ver O que parece prosperar nos jardins É, a fauna É, mano Até agora não aconteceu nada Acho que a gente acertou, hein, mano Acertamos, eu acho Tá bom Tem obrigação de enfrentar consequências imediatas e futuras Ao longo de muitas vidas Isso exige responsabilidade Eu entendo, Aleteia Pode achar que sou louca Mas eu assumo a responsabilidade Eita Aleteia tá brava com a gente, hein, mano Bem, galera Tô indo pro próximo missão aqui Caminha longo Uma tempestade de areia Sei lá que porra é essa, mano Olha o tanto de bicho que tem ali embaixo, mano Olha Ah, vou dar um pulo ali daqui a pouco, mano Eu preciso farmar conhecimento isso mesmo, então Essa é uma boa Olha o cara aqui, mano Olha o cara aqui O que eu deixei passar? O que eu faço? Asais Você parece bem atarefado De casta Que ótimo ver você Não tenho visto nada de bom há algum tempo Tantos doentes Me surpreende que uma doença se espalhe em um lugar tão avançado É revoltante Nada que eu tentei pôde curar os doentes Ou impedir o patógeno de se espalhar Já perdi gente demais Quando você percebeu que as pessoas estavam doentes? Foi no começo deste ciclo Começou bem devagar e eu não dei muita atenção Mas daí, a cada dia, havia mais casos Quanto mais as pessoas ficavam doentes, mais o patógeno se espalhava Você parece bem preocupado Você já viu alguma doença como esta antes? Não Há muitos fenômenos estranhos neste ciclo Plantas morrendo Insetos esquisitos e ataques de animais Eu estou preocupado com o que isso significa Fique tranquilo Vamos achar um jeito de deter a doença Me fale do que precisa Bom Tem um cientista chamado Consul Que estava trabalhando em um dispositivo A intenção era curar ferimentos rapidamente E erradicar doenças Estava? O dispositivo desapareceu Os cientistas aqui tentaram criar uma réplica Usando os diagramas esquemáticos Mas ainda está em fase experimental E não foi testado em humanos Então talvez não funcione Esse não é o maior problema Poseidon proibiu o uso da nossa tecnologia em humanos Se não agirmos logo Temo que o patógeno acabe se disseminando por toda a Atlântida Se este dispositivo de cura vai ajudar os doentes Então vou colocar ele em suas mãos Tenha sabedoria de isso Mas a compaixão humana Você foi uma boa escolha para ser de casta O dispositivo vai estar em um dos laboratórios Opa, pode deixar que se tiver gente lá também a gente já emenda Cadê? Vamos lá Caramba, o bagulho é tão É tanta coisa na tela, mano Que tipo O FPS cai toda hora aqui E aí, fião? Cai uma onça aqui do nada, mano Pô, aleatoriamente assim A gente acha uma onça Eu ia deixar quieto, né, galera? Vocês sabem disso É uma criança aí Nossa, tem muita coisa embaixo da gente, hein Arquivo de consul Terceira no olho Mas tá É aqui embaixo, isso? Eu aqui tudo indica que é aqui embaixo, mano Ali é Passei Vou tentar ficar fora de vista Bem, galera Legal que eu dava pra mostrar pra vocês O que tem dentro dessas coisas aqui Vamos lá Caramba Ó o comandante aqui, galera Pé é forte Quer dizer, era, né? Puta, que pariu Tá aí Tá, passei minha espada, galera Porra Aí me ferra demais É Tô, passei minha espada, mano Tá, enfim A pegadinha aqui Que sempre fica aqui as paradas Ó, aqui você que é As principais, na verdade, né? Olha só Que eu encontrei aqui E você ganha conhecimento Isso Sempre assim, galera Ó lá Eu tenho que encher aquelas três barrinhas de conhecimento Isso Não demora, mano Coletar o lingote Ah é, né? Outra coisa, galera Esse lingote que a gente Retira A gente consegue criar uma arma Lá na forja, tá? Mais pra frente a gente vai ver essa forja Ah, aqui, ó Caramba Ó Esse lingote aí, ó Tão vendo? Lá pra frente a gente vai usar esse lingote Tá, beleza A gente passou por esse lado, mas Foi tudo? De jeito não Deixa eu ver esse negócio aqui, galera Rapidão Fico Eu não sei vocês Mas eu fico meio cabreiro Quando vejo esses negócios aqui Isso aqui dá conhecimento isso Não dá? Tá Dá mais três Tem, vou aproveitar Já vou ler isso aqui Aê Tem seis e um ali Será que é seis nos dois? Eu não sei Vai demorar um pouco Pra gente encher aquela barrinha de conhecimento Isso Tem um atafo aqui É um laboratório Um Vai ser um labirinto isso aqui Ai, ai Olha o sangue aí, galera Tem um mapa aqui Um dispositivo, isso? Eu nunca vi nada igual Era o mapa, né? Parecia uma manta Tá Agora o nosso objetivo é entregar esses arquivos lá pro Asais, né? Vamos lá E aí, galera A gente tá chegando aqui pro Anferes Tô brincando Com asais Médico Vou entregar o que a gente encontrou pra ali Asais aqui, ó Vagabundo aqui Eu trouxe o pano brilhante que você pediu É um nanorregenerador de matéria, na verdade Mas você achou Eu nem acredito Pois bem Vejamos o que essa coisa pode fazer Asais Mas que porra você fez? Pensei que tivesse calibrado corretamente Ah não, o que eu fiz? Eu matei esse pobre humano O dispositivo não funciona E você roubou infringindo as leis de Poseidon O que fazemos? Esse dispositivo é sua única chance de deter a doença Você precisa tentar de novo Sim, tem razão Parar de tentar só vai deixar mais vidas inocentes se perderem Se eu fizer alguns ajustes Eu posso fazê-lo funcionar corretamente em humanos Todo mundo parece estar muito melhor agora Bom Quase todo mundo O dispositivo precisa ser aperfeiçoado Mas tem um potencial incrível Poseidon não vai gostar que infringimos a lei Mas fico feliz que foi você e não eu Bem, eu sou eternamente grato pela sua ajuda Obrigado Caramba, a gente fez uma cagada sem limites A gente matou um carinha ali, mano Caralho, tudo pelo nome da ciência Cheguei próximo do alvo aqui, então Nossa, olha que da hora, mano Mapa clean, clean, clean Iluminado, lindo e maravilhoso É o de porimos Quem que é esse? É um Férez? Aquele deve ser um Férez Olha lá, galera Olha lá, galera Já chega aqui, ó Eu vou te bater não O cara não tomou o dano Caramba Beleza Beleza Eles não são humanos Eles são animais E animais devem ser enjaulados Tem cadáveres de civis lá fora E outro torturado aos seus pés O único animal que vejo por aqui é você Um humano fez isso comigo enquanto eu dormia Quando vieram me matar, eu sobrevivi Mas eles mutilaram minha filha como um bicho Humanos não agem com lógica ou razão Bons ou maus, o que os motiva é a sobrevivência Um traço que implantamos para garantir eficiência Mas ele pode acender uma faísca de insurreição Você liderou uma rebelião no Elísio Então sei que me compreende Se não agirmos, a cidade vai queimar e muitas outras vidas vão se perder Não vejo um exército marchando contra Poseidon Esse aí disse que eles pretendem atacar Alguém tem que destruir a resistência antes que isso aconteça Isto não é pedir pouco Nem todos os humanos são uma ameaça como você pensa É o único caminho que vejo Mas não sou de casta, você é Só você pode fazer a escolha certa Matar pessoas só vai fazer o fogo se espalhar mais rápido Sem os suprimentos e as armas deles, eles não podem se opor aos isso Eu admiro seu otimismo Mas temo que isso não vai bastar Porém, essa decisão só cabe a você Deixe comigo Vou dar um recado que não vão esquecer Muito bem Você encontrará os humanos traidores em uma fazenda abandonada Volte até mim depois de resolver a situação Olha que filha da mãe O cara se acha, né mano Passar a mão ali Vai que eu acho algo interessante ali, né mano Tá, tem uma fazenda aqui na frente já Eu pensava que o Campos Elíseos era mais bonitão que tinha, mano Mas olha Aqui se supera Ah, mas nem ferrando que eu vou, tipo Ah não, peraí Oh, não deu nem tempo, cara Caramba Com os líderes mortos A resistência está acabada Ah, suprimentos deles aqui Ah, então isso aqui era suprimentos e ciclone aqui Eu olhava, olhava, olhava e não sabia o que era É assim, mano Ficou na nossa frente e vai apanhar No mercy A tabuleta de conhecimento ISO Ali a gente já Já pega e faz Tá, fechou, né Batamos todo mundo Limpamos o acampamento Os caras tinham armamento isso ali, né mano Vocês viram? Capacete, armadura, arma Caramba Ela estava pronto para atacar mesmo Ou se defender, né Não sei Está meio vago essa pergunta E a gente fez um motinho também, ó Olha lá De casta É bom ver que retornou em segurança Até considerei enviar um regimento dos meus guardas para te procurar Isso teria sido bem excessivo Todo cuidado é pouco quando lidamos com humanos violentos Pois me diga Então a resistência foi eliminada? Eu matei os líderes Sem eles lá, o movimento está morto Uma estratégia razoável Mas temo que o problema jaz no coração da humanidade Algum outro líder há de surgir um dia Sei que você não confia neles Mas os humanos nunca vão desafiar isso diretamente Eles os veem como deuses Você deve saber É uma ilusão que nós já tentamos alimentar neles Mas não vai durar Por hora, você já fez o que era necessário Cara, acho chato, hein, mano Eu acho que eu não devia ter matado esses carinhas, hein, mano Eu tinha visto que estava roubado Tá, falta só mais um Arconte, né, mano Vamos lá, então Olha lá, olha lá, galera Eu queria mostrar para vocês aqui, mano Um comandante Esse cara aqui é pica, mano Eu nem sei que porra é essa aqui, mano Ele tá aqui, ó Eu não sei o que esse cara faz da história, mano Eu nem lembro, na verdade Mas vou gravar, mano, a batalha com ele Ele parece ser um boss Ele é poderoso Eita porra, mano Eu vou usar armadura Caramba É forte, mano Mano, ó, tem algum que tem nele aqui, ó Galera, é o seguinte, galera Esses líderes aqui Agora eu lembrei Eles dropam pedaços da armadura É... Da armadura de de casta Que é muito forte essa armadura de casta, galera É muito, muito forte mesmo Então a gente tem que matar eles, mano Vambora Esse aí foi um dos cinco líderes, tá Tem mais quatro, então Vambora Vem, galera Tô chegando próximo de uma missão aqui A última que a gente vai fazer hoje Fica, querida Vamos lá Eu pis Eu vou largar o fingimento Eu tenho treinado para ser como você Mas treinar não basta Você é mais que uma guerreira O sangue dos deuses corre pelas suas veias Achei que preferissem isso em Atlântida Os isso podem mesmo ser divinos Dada a forma que governam Frios, calculistas Indiferentes ao esforço do povo abaixo deles Mas não é só o sangue dos isso Que te torna especial, não é? Tem mais alguma coisa Bom Me diga você Estou falando disso Sua lança Quer se exibir para mim, é? Um pouquinho Deu para impressionar? Você até que tem charme Para uma ladra Estou lisonjeada Mas temos trabalho a fazer de casta Então O que você quer de mim? Eu estou envolvida com Atlas Ele teme levar nosso relacionamento a público Diz que sou uma fraqueza que inimigos podem aproveitar E por isso guarda segredo Espera Você está apaixonada por Atlas? Pela minha experiência Não sei se homens isso amam mesmo Seja como for Preciso que ele veja que posso ser a força dele Nossa parceria pode ser uma chave Para fechar o vão entre os isso e os humanos Seu amor é estratégico Se nossa relação vier a público Podemos casar e eu posso governar o distrito ao lado dele Influenciar políticas e acalmar as tensões entre os dois grupos Mas enquanto eu for uma mera humana Nada vai acontecer Por isso que quero ser como você Você parece bem envolvida na política de Atlântida Atlas não aborda o conflito entre humanos e isso com compaixão pela humanidade Acredito que posso trazer a compaixão Seria bom ter mais uma aliada em Atlântida Qual é o seu plano? No metalon de adamante Eles extraem um metal usado para criar dispositivos como a sua lança Minha lança é o metal mais forte já forjado Daria para forjar outras armas nesse lugar? Bem, com lingotes de adamante sim Mas preciso de adamante bruto Sei quem pode forjar ele para mim Atlas não pode suspeitar do meu plano Então não deixe que te vejam Ele não está sabendo disso? Vou contar a verdade para ele na hora certa Por favor, não demore Tá, sequência de conhecimento 1 é necessária para... Tá, a gente tem conhecimento 1 É, sem ser vista Tá, vai ser complicado, né? Tá cheio de guarda Nossa, tá cheio de guarda essa porra, mano Tá Eu tenho que entrar ali dentro, né, mano? Isso Preciso tomar cuidado Alta proteção Entrar aqui vai ser complicado mesmo Eu vou tentar fazer uma surdinha isso aqui, galera Eu não vou matar os caras, tá? Não, eu vou sim Ou não mato Não sei Ah, adorei Vou passar ali também, né? Tá, já sei Conhecimento 1 Eu tenho Eu tenho Não tenho? Caramba Tá, eu vou tentar matar aquele outro carinha que está ali, mano Espera aí Ih, se o cara vir pra lá, eu tô flascado, mano Ah, eu tô indo pra lá, graças a Moamba Puts Não vou cá, não é muito legal Ih, ela quase me viu, mano O que é isso? Será que ela vai vir atrás pra ver? Nada Você tá louca Hum, só um pouquinho, minha filha Eu vou te matar em cima, tá, querida? Mas não olha pra cima, não Por favor É com todo o respeito mesmo, tá? Tô fazendo isso aqui muito na surdinha Pra ninguém me achar Acho que isso aqui eu pego Conhecimento 1, galera Eu peguei, hein? Eu acho que eu peguei Sequência de conhecimento 1 Eu tô achando o seguinte, galera Vou ter que entrar aí dentro, querendo ou não Bem, não era isso aqui também Tá, acho que eu consigo entrar agora Vamos ver Ai, não deu ainda, cara Caramba Tá, eu já volto aí, galera Eu vou pegar um pouco mais de conhecimento E já volto, tá? Bem, galera Pra mim farmar um pouquinho mais de conhecimento Eu vou ter que matar E tem um carinha ali Que a gente precisa matar ele Pra fazer as missões Então Eu matei Nossa Tá forte, hein, minha filha Vai, vambora Vamos pra guerra, vai Pô, isso aqui é diferente Dos daqueles gandão, mano Mano Ah Não queria fazer isso, mas A porra Mostra, mostra, mostra Aí, armadura Já tá aproveitando Fazendo duas missões, ó Vai, vai, vai Aê Caramba Ó, galera Aí, tá o bichão aqui Vai pra lá, rapá Ó lá, gente Executar esse cara aqui Vamos pegar outra parte Da peça da armadura Não vai aparecer Porque eu já tenho, tá, galera Tá aí, ó Aí, eu preciso Ler isso aqui Isso é intenso Como se eu não soubesse Onde minha mão acaba E o bastão começa Tá aí, galera Então a gente obteve Sequência de conhecimento 1 Queria ver onde que fica Essa memória, mano Vai ficar ali em cima, será Ali, ó Tá Uma dica pra vocês, galera Essa sequência de memória Aqui, ó Aquele laranja ali Ele dá muito conhecimento Vai dar uns 20, eu acho Prestem atenção Vai dar muito conhecimento Vou matar esse cara aqui Rapidão Esse e esse daqui, ó Caramba Esses isso estão de brincadeira Comigo hoje, hein Tá, porra, mano Capote aqui Pronto Aqui, ó Esse aqui vai dar uns 20, eu acho Presta atenção Presta atenção ali embaixo, ó Ah, deu 10 Mas é bastante, mano Se cada estruturinha que a gente fala É 10 É 10 É É 3 Esse aqui tá dando fucking 10 Vale muito a pena Tá Agora a gente consegue vir aqui na Na mina lá e roubar o adamante Bruto pra mulher lá Não fizemos o que ela tava precisando Tá Agora que eu não tenho resetado nada Acho que não Menos mal Agora passamos, ó Show de bola Parece ser uma mina abandonada, é isso? Cara, exploração Com certeza é isso mesmo Vai, Cassandra Porra Caramba Dá uma hora pra escalar aqui agora Tá, vamos tomar cuidado Putz Parece que este pode ser organo de guarda um adamante bruto e minerado Que merda Sou merda Sou merda aqui, Atlas Não fico sabendo disso É Você só B disso, fodeu Eu matei todo mundo, mano Aqui, ó, galera O item da missão Peguei o adamante bruto Peguei o adamante bruto Vou levar para o piso Está reagindo ao meu bastão de algum modo Parece que eles devem estar juntos Tá, agora é só a gente entregar essa Essa pedra Essa pedra lazarenta aqui pra moer lá Show Tá, vamos lá entregar Tá, galera Estamos chegando aqui pra falar com a moça Infelizmente os caras viram a gente, né Mas fazer o quê? Adamante bruto Como prometido É bom ver que você é tão hábil quanto parece Parece que tentar ser como você foi uma escolha certa Você me parece muito bem Não sei por que está tentando mudar Assim como era o seu destino se tornar de casta O meu destino é esse Eu sei que é Atlântida não merece essa mudança que você quer causar Se não puder te aceitar do jeito que você é Como a maioria dos grandes políticos Estou à frente do meu tempo Por isso preciso de medidas drásticas Para melhorar Atlântida para os humanos Mas só o que você quer é adamante bruto Até eu levar para um bom ferreiro Capaz de forjar um dispositivo isso com o adamante Bom, você sabe onde encontrar a de casta quando precisar dela O forjamento demora O que vamos fazer trará uma mudança sem volta para Atlântida Não deixe de realizar todas as suas tarefas de de casta Antes de me encontrar na doma de Atlas Essa mulherzinha vai dar problema lá para frente, hein, mano Escutem isso que eu estou falando É o seguinte, galera A gente já fez bastante coisa aqui em Atlântida já, né Vou deixando por aqui o vídeo, tá, galera Agradeço a todo mundo que ficou assistindo Convido aí, se você não for inscrito do canal Se inscrever que tem vídeo aqui todo dia E é isso, galera Vou ficando por aqui Até a próxima Fui Like you Be strong To hold the powers of the sun E aí E aí